Põe na tela, por gentileza, com o Marcelo Moreira. Me ajuda aí, Olatino. A triste notícia veio agora há pouco. Por telefone, o Major Palumbo dos Bombeiros confirmou a morte de uma mulher e duas crianças, filhas dela, que até então eram consideradas desaparecidas. Durante a operação de rescaldo, nós tivemos a localização, infelizmente, de uma mulher e duas crianças num galpão que fica atrás, perto de um arquivo, onde elas foram encontradas dentro de um banheiro da tela. A informação da morte também de um bebê de 11 meses da mesma família foi confirmada agora há pouco. As vítimas moravam numa pequena casa dentro de uma das empresas, atingidas pelo incêndio de grande porte. O pai das crianças, que não estava na casa na hora que começou o fogo, ficou ferido ao tentar salvar a família inteira. Ele foi atendido no hospital de Barueri e também aguardava notícias da mulher e dos filhos, que veio da pior forma possível. Do Atenas, segundo os bombeiros, pelo menos oito pessoas foram socorridas com queimaduras. A maior parte, em estado grave, está internada neste hospital, aqui mesmo, em Barueri, na Grande São Paulo. O pessoal correndo para lá e para cá é um pouquinho grave. Entre as vítimas, uma mulher de 32 anos, funcionária de uma das empresas atingidas pelo fogo, está na UTI, entubada. 50 bombeiros trabalharam no combate às chamas. Só uma perícia poderá apontar as causas do incêndio, que começou numa empresa de recicláveis e se estendeu até a indústria química, que armazenava solventes e outros produtos altamente inflamáveis.